Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Trazemos dois perfumes azuis, gente! Azuizinhos, fresquinhos para o verão. Deixa a gente confortável, cheiroso e é muito bom usar perfume assim nas altas temperaturas. Os dois são pra essa época, pra essa situação e eu já vou começar com o Jockey Club. Este aqui, que faz às vezes do Polo Blue Eau de Toilette. Este aqui é o frasco de 100ml, tá aqui. Dito masculino, mas meninas que gostam de usar perfumes masculinos, fiquem à vontade porque ele é muito fresquinho. É um perfume que eu vou falar pra vocês, gente. No site, tá dizendo que a performance dele vai até 6 horas. Na pele do marido, durou de banho a banho. Nossa, como é cheiroso, né? E ele deixa um rastro muito gostoso na pele do marido, que não é aquela coisa pra fixar perfume. Então, vai variar muito da pele de vocês, porque na pele dele ficou um arraso. Uma fixação monstruosa com rastro e uma aura muito larga. Marido, vocês sabem, passa pouco. O máximo que ele faz quando ele abusa de 3 a 4 borrifadas, gente. 4 borrifadas quando ele tá muito, sabe? Nossa! Então, é um perfume que vale muito o investimento. Quem gosta do estilo fresco, ozônico, sem ser cheiro de maresia, vai amar esse perfume. Ele tem tangerina, melão, pepino. Essa parte é muito gostosa e a gente sente, assim que passa, a gente sente esse fresco. Nossa, essa coisa assim de... do úmido, fresquinho, que a gente precisa em dias de altíssimas temperaturas. Nossa, a gente sente logo de cara. Aí vem gerânio, manjericão. Tem uma parte ali aromática, artemísia. E essa é a parte que deixa ele mais masculino. A saída nem tanto. Bem compartilhável. Mas essa parte começa a trazer uma parte, dito das convenções, mais masculina. Então, toma cuidado. Meninas que não gostam de usar perfumes masculinos. Madeiras transparentes, né? Cortaram a madeira bem fininha, assim, ó. E deram aquela aladinha. Madeiras transparentes, são todos bem leves, né, gente? Madeiras leves, levemente ambarado, com um pouco de patchouli e almíscar. Almíscar não é aquele endólico, não é aquele animárico, quer dizer. Não é endólico, é animárico. Ele não é aquele animárico. É aquele almíscar que vai pra parte do limpo, do banho, do bem-estar. E esse perfume traz isso mesmo, gente. Que delícia. Ai, mas ficou tão boa na pele do marido, gente. Ficou tão gostoso. Nós tivemos aqui dias muito quentes. Dias com chuva, dias úmidos e quentes. E hoje, olha, pode ver que eu estou aqui, né, de uma blusinha aqui com manga. Porque hoje deu uma refrescada, choveu, deu uma refrescada, tá nublado. E mesmo assim, o perfume manteve a sua performance. Então, eu recomendo bastante pra quem quer usar com uma assinatura no trabalho. Uma assinatura elegante. Como quer usar num momento mais descontraído. Que perfume gostoso, gente. Já é clássico da perfumaria, né? O Paulo Blue e esse daqui. Mas, gente, eu fiquei encantada com a performance. Porque o Paulo Blue não tem uma performance boa, né? E esse daqui tem o Jockey. Deixa eu pegar aqui, que eu coloquei dentro da... O Jockey Blue. Aqui, olha. Ele tem. Então, é maravilhoso. Quem tem... Se você não sabe, né, porque o nome agora é novo. Ele era o M128. Quando não tinha nome. M128. Se você conheceu o M128. É dele que eu estou falando. E há por falar e falando, gente. Falar da Black Friday. Que continuou, né? Continua aí a Black Friday. Enquanto durar os estoques. E esse perfume está também na promoção, viu? É só colocar o cupom do canal. Perfume nosso. Tudo junto em maiúsculo. E o desconto é automático. Tá bom? Vou falar agora do que é dito como feminino. Mas eu sei que muitos meninos usam, tá? Que é o Light Aqua. Aqui. Que faz, às vezes, do Light Blue. Né, gente? Que eu fiz a compra. Ai, não peguei o perfume pra mostrar pra vocês. Mas vocês sabem que eu tenho, né? O Light Blue aí de Dolce & Gabbana. Tá aqui nesta caixa. Tem os de 30ml também. Esse daqui. Os dois são de 100ml. Mas tem os de 30ml também. Esse daqui, gente, já é um perfume que lá no site diz de 3 a 6 horas a performance dele. E foi isso realmente, viu? Na minha pele e na pele da filha. Também teve, assim, dentro de casa, numa boa, tranquilinho. Não passou de 6 horas mesmo. Teve na pele da filha, não chegou a 5. Na minha até que chegou. Mas não chegou a... Passou de 5. Ele é um perfume que era chamado F27 anteriormente. Tem limão siciliano e a gente sente bem essa saída de limão siciliano. Maçã vermelha a gente sente, sim. Aí vem bambu. Sinto muito bambu. Essa outra parte fresca dos perfumes. Sinto aqui. E melão. Melão não sinto tanto. Eu sinto aquela aquazidade. Mas o cheiro mesmo, aquela nota de melão que a gente encontra em outros perfumes, eu não encontro aqui. Rosa branca. Sinto bastante. Rosa branca. Uma rosa bem fresquinha. Dá a impressão que pegaram todas essas notas que eu falei e espremeram em cima dessa rosa. E ela ficou orvalhada dessas notas frescas. Ficou bem fresca mesmo, viu? Aí tem jasmin, canela, cedro, âmbar e almíscar. O almíscar também indo pro lado do lavado, do banho, da roupa limpa. Não é o almíscar animárico. Este perfume aqui, gente, eu posso falar da similaridade dele? Chegou aí aos seus 80% de similaridade. E ele tem uma aura muito gostosa, muito fresquinha. Mas assim, como eu disse, de 3 a 6 horas conforme está no site, viu? Usei em dias mais quentes, como eu fiz com o Polo Blue e o marido usou. E usei em dias mais frescos. Usei hoje, inclusive, pra falar pra vocês. A performance não mudou muito, não. No frio, ele dá uma caidinha. A performance dá uma caidinha num dia mais fresco. Então, ele é feito pra usar no calor. É um bombado mesmo. Bom, alta temperatura, sol do meio-dia, pode tacar ele, que vai tá muito bem. Vai te ajudar a recuperar aí que a alma tá saindo do corpo já. Ela volta. Ela volta e volta mais fresca, volta mais inteira. É um perfumão light blue, já é clássico também, né, gente? Ó, eu tô sentindo bastante rosa e bambu aqui. A maçã vermelha também. Melão nem tanto. Mas ele ficou muito gostoso. E é isso, gente. São as experiências que eu tive e trouxe pra vocês desses dois perfumes azuis. Excelentes pro calorão, âm, âm mesmo. Ambos vão deixar... Dá pra usar de casalzinho. Dá pra deixar o casal mais leve, menos sufocado. Marcando a sua presença. De um estilo mais elegante, mais leve. Não quer passar aquela impressão de pessoa que passou muito perfume forte. Não, é aquela pessoa que tá de boa. Ai, muito bom. Os dois, viu? Os dois dá pra usar nas mesmas ocasiões. Ambos, pra um dia, caminhada a beira mar. Num calçadão da sua cidade. Vendo vitrine no shopping. Indo pra praça de alimentação. Pra trabalhar, pra ser sua assinatura. Num trabalho num dia quente, um ambiente fechado. Eles não vão incomodar ninguém. Os dois são assim. Muito bons. Não incomodam. Inclusive, até ajudam a limpar um pouco o ambiente. Vocês já conheceram? Contem pra mim a experiência de vocês. Eu quero ler no Claudinha Responde. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.